Eu sou o Pimentel, da MLA Conservadoria, uma empresa de facilities. Temos nossa representante que ela vai falar um pouco do serviço dela. Meu nome é Ana Cecília, sou representante comercial da MLA Conservadoria. A nossa empresa já está no mercado há 10 anos, entregando comprometimento em todos os serviços que nós prestamos. Trabalhamos no ramo de vigilância armada, terceirizamos também limpeza, recepção, terceirizamos qualquer tipo de mão de obra. Venha você também fazer parte do futuro, terceirize a sua mão de obra da sua empresa. MLA Conservadoria, o futuro é agora! Rua, Dr. Alberto Moreira, 916, Centro. Telefones, 34-324-673-76 ou 34-9-9767-8030. Rua, Dr. Alberto Moreira, 916, Centro. Rua, Dr. Alberto Moreira, 916, Centro. Rua, Dr. Alberto Moreira, 916, Centro. Rua, Dr. Alberto Moreira, 916, Centro.